Você é o jungle. É muito gratificante esse reconhecimento. Fale da sua empresa para a gente, por favor. Nós somos a clínica hospitalar Planet Hoje. Somos referência hoje não só em Anápolis e região. Como tratamento especializado para dependência química, alcoólica. Hoje nós somos a única, inclusive, clínica hospitalar a trabalhar com esse segmento. E para a gente é uma grande satisfação porque nós temos todos os profissionais altamente qualificados. E que vai desenvolver um processo interessante e atrativo para a recuperação e reabilitação desses dependentes que precisam de ajuda. Agora, o senhor Zemar, fala para a gente do esforço, da dedicação, da garra sua e da sua equipe para que a sua clínica se tornasse hoje uma referência nesse segmento. Olha, tudo começou em 2015. Essa satisfação, esse trabalho que a gente tem, esse amor que a gente tem nesse trabalho é muito importante. Nós temos uma equipe altamente qualificada, temos médicos, psiquiatria, nós temos clínica geral, psicoterapeuta, terapeuta, conselheiros, coordenadores, monitores, psicóloga, enfermeira, farmacêutica, nutricionista. Então, é um amplo eclipse. Nós, desde 2015, somos regulamentados, inclusive após essa mudança da lei 3840, que fala que é a unidade de saúde hospitalar que se dá para a internação. A gente virou mais referência ainda porque nós pagamos o preço para estar trabalhando nesse setor. Então, por isso que hoje nós colhemos os frutos e para a gente é sempre satisfação muito grande em estar aqui. Agora, como é que você projeta o trabalho para o futuro para que outras premiações venham? Olha, continuar trabalhando firme, nós juntamente com a equipe multidisciplinar, fazer o que temos de melhor para acontecer e ajudar, salvar vidas. Esse é o nosso principal trabalho, somos instrumentos de Deus para o que eu sou conta. Esse é o troféu mais importante. Com certeza, o reconhecimento é uma consequência de um belo trabalho, é uma consequência de resultados alcançados. Parabéns mais uma vez, tudo de bom. Muito obrigado, abraço. Legenda Adriana Zanotto